Os estudantes que participaram da competição na capital paulista se reuniram nesta terça-feira para comemorar os títulos. Três estudantes ganharam medalhas. O Guilherme ficou com a prata na modalidade joalheria. Foi uma emoção muito grande porque eu não estava vindo bem, daí procurei ver onde eu errei para no próximo dia tentar melhorar e buscar um lugar no pódio. Mas na minha cabeça estava brigando assim, no máximo no terceiro lugar, no bronze, e quando chamou o nome foi uma alegria enorme. Esta foi a sétima edição da São Paulo Skills, uma espécie de olimpíada do conhecimento que avalia a capacidade dos estudantes das cerca de 80 unidades do Senai. Limeira ficou em oitavo lugar na categoria geral. Nós tínhamos como meta ficar entre os dez primeiros, então nós conseguimos um oitavo lugar. Significa que o nosso ensino está na frente das grandes escolas da capital, com três, quatro, dez mil alunos aí no total. Os alunos se prepararam para a competição por um ano e meio. Geralmente os alunos passam por uma seleção escolar, onde os docentes verificam os melhores alunos da turma, ou fazem algum processo dentro da escola para avaliar e ver quais são os melhores. E eles passam por um treinamento de mais ou menos um ano, um ano e meio, alguns ficam oito horas por dia de treinamento, com um docente exclusivo para eles aí nessa área. O Matheus competiu em uma das categorias consideradas mais difíceis, a ferramentaria, e ficou com o bronze. A ferramentaria é uma modalidade que envolve muita precisão, e dentre isso a gente procura fazer o melhor possível para chegar no resultado final, que é o produto. E isso envolve muitas máquinas. Eu, no meu caso, trabalhei com cinco máquinas diferentes, e todas com centésimos de precisão. Também teve prêmio na modalidade fresagem, um desafio e tanto para o João Paulo, que além do que aprendeu, teve que improvisar diante do desafio da prova que participou. Eu tive que tomar atitudes para que eu não perdesse a peça, coisas que eu nunca tinha feito no treinamento antes, que lá na hora eu tive que improvisar. Chegou um momento que eu estava muito desesperado, não sabia o que fazer, eu tive que parar, dar uma respirada, tomar água e voltar a fazer, porque o clima é pesado, a pressão é muito grande lá. A premiação aconteceu no último domingo, mas outros seis alunos do Senai Limeira também foram reconhecidos com certificados. A Marcela, que participa da competição pela segunda vez, acredita que o prêmio é um incentivo para a carreira profissional. Para a vida de cada um, é algo a mais, você vai estar participando, participei da Olimpíada, é outra coisa. Para os alunos significa um plus no seu currículo, uma melhoria de condição na busca do emprego. Nós estamos tentando também começar a reconhecer neles, complementar essa área técnica com a área pedagógica, para buscar que eles venham substituindo os nossos profissionais, a Olimpíada do Conhecimento para nós e a nossa capacitação profissional para os novos docentes. Senai Limeira!